Olha só quem veio nos recepcionar aqui em Zorica, essa moça aqui, como é seu nome? Maria de Lourdes. Malu. Malu, você vai lá na Suíça há quanto tempo? Dez anos. Dez anos e meio. Então você tem muita coisa pra botar aqui em Zorica, não quer? Claro. Então bora com essa cidade. Tô ligada, tô ligada. Vamos nessa. E o que você vai nos oferecer essa noite, Maria? Olha que interessante, a gente tinha aquela vaca naquela varanda. Isso daqui tava muito difícil. Aqui nós estamos visitando a empresa do Márcio, mas a Zorica é o Múnster. 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 Não é que é caro. Tudo mais caro que em Zorica, do que em Berne, do que as outras coisas assim. Que linda. Minha amiga, ela é florista. Gente, estou filmando a Joana entrando aqui no aeroporto de Zurique, tá? Acabou de chegar. Olha aqui o marido dela. Estou filmando, ela não me viu ainda. Né, Joana? Você não me viu ainda. Estamos aqui na Bahnhofstraße, no café da Sprüngli. O café mais típico aqui da Suíça. Olha lá, Bahnhofstraße, Sprüngli. Esse tempo maravilhoso. Olha que bacana. Que delícia, né? Tomamos aqui um chocolate, um chá. Comemos umas pralinas. Que delícia! Depois cair na dieta, né? Logicamente. A gente está aqui na Bellevue, Ponte Bellevue. Ali com a igreja mais famosa aqui de Zurique, que é Münsterkirche. O nome da igreja. Olha a Joana ali filmando também. Oi, Joaninha. Olha que vista linda, gente. Olha que casal lindo. Casal 20. Lembra do filme? Quem é você? A Maria. A cidade velha aqui em Zurique ainda, né? Olha aqui a Joaninha, seguindo. Estão amando tudo. Ali o restaurante de raclete. Umido é bem típico aqui da Suíça. Maravilha. Lindo. E o tempo ajudando. Olha esse monumento. Que bacana, interessante. Com essas bicas aqui. Que essas águas são potáveis. E podem ser bebidas. Na cidade de Zurique você pode tomar água em vários lugares e não precisa comprar água. Anda na cidade visitando, turista não precisa comprar água. Olha que interessante, gente. Aquela vaca naquela varanda. Pense numa vaca suíça. Com essa vaca. Não, é essa vaca. Incrível. Olha que interessante. Olha que bacana essa luz agora, gente. Saímos ali do Lido Brasil. Olha que lindo. Muito bem. Muito bem. Interessante aqui. Agora nós vamos lá numa joalheria buscar o relógio da nossa bela Joaninha. Que ela mandou trocar a bateria. Uma grande joalheria. Vamos lá daqui a pouco. Eu vou filmar lá também, tá? Oi. Casal lindo. Olha, gente. Estamos aqui na búrgara. A Joana veio pegar o... Na búrgara em Zurique. A Joana veio pegar o relógio dela. Que ela trocou a bateria. Do relógio do relógio joia dela. Relógio belíssimo. Aqui estamos na búrgara de Zurique. Joalheria sensacional. Aqui. Deu certo? Ai, que legal. Tudo bem. Olha aqui. Esses lustres são lindos. São lindíssimos. Olha, gente. Que bacana. Todos os lustres aqui são lindos. Maravilhoso. Foi um mercado assim... Gostoso. Vinha até pra olhar só. Sem comprar. Sem comprinhas. Nós caminhamos muito hoje. Olha só que a Maria vai nos oferecer. Aquela comidinha que eu falei que eu amo. Aquela comida que eu adoro aqui da Suíça. Como é mesmo o nome da comida? Rackler. Rackler. Tá vendo o sotaque dele? É o verdadeiro Suíço. E é feito disso aqui, ó. Queijo. Mas ele vai explicar tudo como é que funciona agora. E olha só como ela montou a mesa bonitinha. Tá vendo? Tem, olha. Uma colher de madeira pra pegar o queijo. Essa fazinha. O vadanapo e os garfos. Azul. E pra comer nós vamos ter picles. O queijo. E esse aqui que é o queijo de raclete. É. Eu vou colocar só a aranasca, nunca comer, e cebolinhas. E as bantãs. Vai ter riqueza que tela, né? Não tem so viel platz. É porque de greta, né? Porque do queijo. Então é a única jeito. Maria, como que nós fazemos então? Ó, quem aí tem o seu aí do seu lado. Esse é o meu do Olavo. Onde é o Olavo? Aqui. Ó. Aí bota aqui embaixo, né? E deixa ele meter. Aí a batata. Olha, põe o queijinho aqui nessa fazinha. E daí põe aqui, ó. Nessa forma. Nessa forminha que é uma fazinha. Põe os dedos e espera. Enquanto isso, você vai pegando os outros ingredientes. O que que é isso? É a batata, né? Ah, é a batata. Ela já foi cozida lá. Ela já foi cozida, né? Com sal. Né? E essa fazinha? Essa fazinha é depois pra tirar o queijo. da outra fazinha. Enquanto isso é possível comer. Não. Não, claro que não. Não, então aí é o erro. Vamos pegar os outros ingredientes, que é o... Picles. O picles, o piclesinho. Olha esse. Como é que se chama? É curca? Eu não sei. Eu não sei. Ah, eu me interessa. Tchau, também. Você vai ser chamado. Você vai ser em inglês? Não sei se é cúcumbre ou não. Cúcumbre, sim. Cúcumbre. 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 Isso é geralmente para... A grande. Ah, sim. Nós temos que comer. Aí a gente vai pegando. Vai dar as ratanichas do desait. Aqui o... Como é que chama isso? Mais. Mais. Mais milho aqui chamou pra mim. O milhozinho, aquele baby, né? O baby milho. É. É. Aqui, põe aqui essa colher. O baby milho. Vamos tomar as vitas, só assim. Esses são todos os ingredientes azedinhos, né? Azedinhos. Que combina muito bem com o queijo. Que é tradicional de comer com o raclete. Essa é a antiga. O gregor, ele é incrível. Porque ele sabe exatamente a hora que tem que tirar o queijo. Eu sempre tiro, ele tá meio... Ainda não tá na hora. Mas o dele fica sempre perfeito. Não tem que comer com o raclete inteiro, né? Não tem que aumentar o raclete. O raclete bem, aí coloca em cima da batata. Que vem com o tempero especial, que é o tempero próprio pra raclete. O temperinho aqui. E depois vem o queijo derretido em cima. Esse queijo que é o queijo próprio. Como que pega, Maria? Aqui. Pega o papazinho e coloca em cima aqui da batata. Batata. Olha como o suíço faz. E aí eu já vou montar uma da minha segunda conchinha. Porque como demora um pouco, né? Eu adoro. Eu amo essas coisas. Quando você tava montando aquele que você trouxe da República Cega, não foi? Foi. Você me acompanha faz bastante tempo. Eu falei assim, olha, essa mulher eu me identifico muito com ela. Esse daqui, a gente ganhou de presente de casamento, dinheiro. Mais dinheiro que presente.